Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora de vídeo de comprinhas, eu tô até atrasada um pouquinho com essas comprinhas aqui, né? Quem me segue lá no Instagram já viu todos os looks, viram essa campanha de looks que eu fiz da Shein e muita gente amou. E você que ainda não assistiu as essas séries só por aqui e ainda não viu, vou aproveitar pra dividir tudo com vocês, todos esses itens que chegaram pra mim. Já deixa o gostei, já se inscreva, ativa o sininho. Então, lembrando, tem cupom de desconto, vou deixar meu cupom de desconto aqui na tela. E lembrando também que eu vou deixar o código de cada item linkado pra vocês na descrição do vídeo. É só clicar em ver mais que vai ter todos os códigos pra vocês de cada item certinho, separadinho. E eu vou fazer de uma forma diferente dessa vez, porque geralmente eu mostro todos os sapatos, todas as bolsas, acessórios, essas coisas. Mas dessa vez eu vou mostrar por looks montados e já vou deixar a foto aqui pra vocês do lado. Por quê? Como eu já fiz algumas fotos pro Instagram e aí eu já montei alguns looks, acho que vai ficar bem dinâmico pra vocês aí, tá? Pra vocês terem inspirações, ideia, porque o vídeo é pra isso mesmo, pra vocês se inspirarem. Então, bora comigo, eu tô muito animada. Vamos que vamos. Vamos começar pelo sapato deste look. Eu fiz, na verdade, dois looks com esse sapato, gente, que é essa bota linda. Eu não sei como que tá aí, mas vocês viram que eu tô até de roupinha de frio, porque tá meio frio aqui, esfriou. Então, o tempo tá meio doido, né, gente? Faz 40 graus, depois faz 10 e assim nós vamos seguindo. Tá bem assim aqui numa cidade, né, que é o interior de São Paulo, pra quem não sabe. Peguei essa bota linda. Olha só, gente. Que bota maravilhosa. Ó. Ela tem este salto aqui. Já usei, então tá até meio sujinho, ó. Esse saltinho aqui, super confortável. Não é aquele salto que deixa o pé inclinadão, né, porque aí dói bastante. Esse não, é super confortável. E o número que eu peguei foi o 40 e eu uso 37 do Brasil, tá? Aí eu sempre pego calçado entre o número 39 e 40. Super bem embaladinha. Maravigold aqui. Esse próximo look é um sobretudo. Gente, lindíssimo. Chiquérrimo aqui, sabe? Olha que lindo, gente, esse sobretudo. Vocês deem uma boa olhada na... Vocês verem como que ele fica lindo no corpo, a cintura super bem. Ele é assim, nessa cor. Ele tem a gola assim, ó. Nesse tom, tá vendo? Então ele fica meio que um tom sobre tom. Tem botão aqui, ó, no ombro. Esse detalhe. E tem botões aqui também, ó. Aí você pode usar ele aberto ou fechado. A manga tem dois botões, que é, no caso, pra você regular, né? Mas ela fica super bonita. Ó, é quatro botões. Aí você pode colocar assim e ficar esses dois aparentes. Ou você pode pôr assim também pra ficar mais justinho no pulso. Então tem uma regulagem legal. Aí pra compor esse look também, eu contei com cacharréis, essas blusas de bola alta. E eu peguei um pack, gente, que vem em três. E são cores lindas, bem neutras, sabe? Branca, bege e preta. Então eu usei também, fiz algumas composições de look. E essa é uma dica legal pra vocês também que vão comprar. Geralmente pegar alguns packs assim, porque aí você consegue fazer de um item que você pegou na promoção, num valor legal, vários looks. Então isso é bem legal. Ó, tem a preta. A bege. Olha que lindo, o material é muito bom, viu, gente? Inclusive essa blusca que eu tô também é da Shein. Pra compor esse look, eu usei uma peça também. Só que essa peça não deu muito certo. Ela rasgou toda, gente. Que foi aquelas meias que você usa, que ela é forrada por dentro e ela fica como se fosse uma transparência. Ela é bem bonitona. Essa meia aqui, ó. Eu comprei tamanho único. Só que na foto que eu vi, falava que esticava. Então eu peguei o tamanho único, que a modelo era meia cheia e o freio vai dar certo. Mas ela rasgou, gente, ó. Então se você for comprar, aqui a gente tá dando dica, a gente tem que mostrar tudo, né? O que funciona e o que não funciona. Quando você for comprar, compre o tamanho certo, tá? Tem lá na Shein o tamanho G, a GG, tem o plus size. Então você vai no tamanho maior pra você não correr o risco de acontecer isso. Porque infelizmente eu fiquei super chateada. E ela é muito quentinha, o dia que eu vesti tava super frio. E ela é bem gostosa. Olha só o tanto que ela é forrada. Olha que linda. Ela estica bem, mas se você for cheinha, não vai nessa, porque senão vai descosturar, que foi o que aconteceu aqui. E eu vou ter que ou mandar arrumar ou comprar outro. Então não compensou. Bom, esse outro look eu contei com esta blusinha aqui. Essa blusinha aqui, ela é bem pequenininha, viu gente, ó. Ela é uma baby look, só que ela é curtinha. Então se você não gosta de blusa muito agarradinha, ó. Essa daqui é o tamanho L. Olha que cor bonita. Contei com esta bermuda que vem com cinto. Que é uma bermudinha toda social. Olha que bonitinha. Essa daqui faz parte de uma das peças que eu falei pra vocês que eu peguei um tamanho menor por conta da questão do emagrecimento. Ela vem com cinto, ó. Então vocês vão ver que na foto ela tá um pouco agarradinha, mas ela vai dar certo no fim. Aí pra esse look eu contei com este sapato aqui, ó. Que é exatamente o tom do short. E esta bolsinha aqui, tá? Eu montei os looks todos completinhos pra vocês verem, tá vendo? Esse outro look eu contei com a bota marrom novamente, com a cacharréu branca e com este colete que foi o que deu todo charme. Olha que colete bonito. Só que esse tecido dele na foto parecia ser aquele tecido fininho. Ele é aquele tecido mais de frio, tá? Você tem que sempre olhar a foto real pra gente não confundir. Mas ele fica lindo, gente. Lindo no corpo. Vocês vão ver aí. Eu coloquei tanto fechado quanto aberto pra vocês terem uma noção como que ele veste bem. Para esse próximo look eu vou sugerir pra vocês uma peça que não tá aqui, mas é da Shein também. E vocês podem colocar aí de acordo com o que vocês querem combinar mais. Esta peça aqui é da Moth Mothf, que é praticamente a boutique dentro da Shein, né, gente? É uma das peças mais chiques que tem na Shein, então vocês apostem nas peças da Mothf. Te peguei esta camisa linda. Olha que camisa linda. Que detalhe, gente, ó. A detalhe da gola. Ela é lindíssima. Vem, inclusive, com alguns botõezinhos reserva. Contei com esta bolsa maravilhosa, que, inclusive, ela é duas em uma. Ela vem à bolsa e à carteira. Ó que linda. Uma saia preta, mas aí fica opcional, tá? Você pode colocar uma saia mais clara. E aí usei este sapato lindo. Olha que sandália maravilhosa, gente. O salto dele é confortável. E ela fica linda no pé. E super bem embaladinho. Todos os sapatos da Shein vêm muito embalados. Para o próximo look, o que nós vamos mudar é a parte de cima e a calça, que é uma calça alfaiataria, também da Shein, que eu usei para compor o look. Esta camisa linda. Olha que camisa maravilhosa, gente. Também motif, tá? Para vocês saberem que o negócio é... Ó, que detalhe. Perfeito. Mais uma camisa. E esta camisa aqui, eu também usei a bolsa e o sapato. Então vocês viram que com duas peças nós fizemos praticamente três looks. Olha que camisa linda, gente. Olha o detalhe desta camisa. Olha o detalhe desta camisa. Ela tem este detalhe na manga, no punho. Ó, lindíssimo. E ela é uma cor branca, né? Como se fosse um creme. E o tecido é maravilhoso. Não, vocês não têm noção. Perfeito. Dá uma olhadinha aí no look. Digam para mim qual foi o look que vocês mais gostaram do que eu mostrei aqui para vocês. Para esse próximo look, vamos repetir a bota com esse acessório que faz parte daquele shortinho. Olha que legal, gente. Eu peguei um tamanho um pouco maior porque como eu não tinha pego ainda a calça jeans, eu fiquei um pouquinho insegura. Mas você pode pegar um tamanho menor. Vocês vão ver que ela ficou assim, um pouquinho larga. Só que por ser cintura alta, eu achei que deu para resolver o problema de boa. 44, 12 XL Size. Ela já era um tamanho size, então ficou um pouco larga. Olha que calça bonita, gente. A lavagem. O jeans é muito bom. Muito bom. Eu não tinha comprado nenhuma calça jeans ainda da Shein e eu me surpreendi com a qualidade. E ela tem elástico, ó. Aqui. Então é bem legal. Gostei bastante dessa calça. Lembrando que todos os códigos estão no link aqui na descrição do vídeo. Então eu contei com essa calça jeans, com essa blusa que faz parte daquele daquele pack que eu mostrei para vocês, que é a caixa réu preta. A bota marrom. O cinto que veio no short. A peça coringa que deixou todo o charme do look. Ficou por conta desta jaqueta marrom de couro linda. Olha que jaqueta maravilhosa, gente. Olha isso. Ela tem alguns detalhes em prata. Ó, ficou muito bonita. Vocês viram? Pode, você pode usar aberta ou fechada. Não tem problema. Eu preferi aberta. Ficou lindíssima. Tem esse zíper aqui também, ó. Nesse bolsinho falso. É muito bonita. Veste super bem. Eu contei com esse colar também da Motif. Vem super bem embaladinho. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Que lindeza. E deu todo um charme no look que vocês acharam. De looks que eu fiz e que eu montei assim inteiro foram esses. E agora tem algumas peças aleatórias que eu vou mostrar aqui para vocês. Que eu ainda vou montar alguns looks. Que ela é exatamente no tom daquela blusa vermelha que eu mostrei para vocês. Pois é, gente. Essa calça linda, maravilhosa. Da Motif também. Olha que linda, gente. Essa calça. Realmente roupa de boutique, sabe? Então, quando vocês forem comprar que vocês quiserem uma peça de luxo com alta costura é Motif, tá, gente? Não tem jeito. Ela é maravilhosa. Ela veio num tom meio creme e é bem bonita também. Essa calça aqui eu acabei de mostrar juntamente com esta blusa porque ela é realmente um tom sobre tom. Vem bem próximo o tom delas. Essa blusa, gente. Dá para vocês terem uma noção o quanto que fica linda. Tem este sapato vermelho que é maravilhoso e fecha exatamente no tom. Tem esse detalhe dourado, né? Aqui. Vou deixar a foto aqui para vocês mesmo um pouquinho mais justo só para vocês verem como que fica no corpo, né? Como que fica esse look no corpo. Esta bolsa aqui, lindíssima. Também faz parte desse conjunto como vocês estão vendo aí. Olha que bolsa linda, gente. Que maravilhosa. Olha isso. O que vocês acharam desse look? Ficou perfeito, né? Olha que lindeza. Maravilhoso. Aí agora, como eu falei para vocês tem alguns looks que são aleatórios, né? Que não fiz assim uma combinação. Que é esta sandalinha super confortável. Que sandália linda, gente. Fica tão bonitinha no pé e ela é super confortável. Olha de lado, gente. Como que ela é. Olha esse detalhe. Que linda. Ela é muito perfeita essa sandália, gente. Muito perfeita. Se vem menor é porque eu escolhi menor. Não tem a ver com eles me mandarem errado. Pelo menos até o momento. O único problema de peça que eu tive como eu mostrei para vocês foi aquela meia calça que veio tamanho único, né? Eu achei que serviria e não deu certo. E como eu falei para vocês eu gosto muito de pack porque eu acho que o valor sai bem em conta. Você vai lá e calcula dividindo pela quantidade de peça que vem e aí sai em conta. Eu peguei três calças de moletom e olha que legal, gente. Eu peguei tudo tinha cores neutras então eu peguei cores neutras olha, é bem basiquinha para ficar em casa mesmo quando muda esses picos de temperatura. E ela é assim ela é forradinha olha, é moletom mesmo. E aí eu peguei no bege nesse marrom aqui ó nesse marrom todas com elástico e ó com moletom dentro e esta preta que é a única que tem logo as outras são lisas essa daqui tem um logo nela, ó então esse pack eu também achei que valeu super a pena porque para ficar em casa no dia a dia para gravar vídeo eu achei super legal. ainda falando em pack peguei estes essa esses conjuntinhos de lingerie olha que linda, gente a calcinha olha que coisa maravilhosa achei linda ela vem com sutiã ó como que é o sutiã tá vendo? ele é todo rendadinho e aí veio o vermelho o branco ó tudo de rendinha todo o mesmo modelo o branco e o preto ó que bonito eu gosto de comprar também calcinha porque eu acho que os packs valem super a pena do que comprar a vulsa e o material é muito bom aí tem também este poá aqui que vai combinar com a lingerie preta olha que lindo gente a manga dele é assim ó flare ele é muito bonito vem com um cintinho para cinturar para você agradar o maridão quem não gosta de uma diferencinha uma surpresinha então achei super legal uma dica para vocês também tem de lingerie porque não achei tem sapato tem bolsa tem lingerie tem biquíni tem de tudo vocês não estão entendendo e para fechar né ainda temos este blazer que eu vi várias meninas comprando desse blazer e eu fiquei tipo né eu achei lindo tem várias cores dele e aí eu falei não eu quero testar também inclusive no face a face não sei se vocês vão lembrar eu gravei um vídeo do face a face quando ela participou eu recebi ele com este look olha que blazer lindo eu não sei se é lindo o material dele mas ele é muito 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 gostoso super confortável tem esse detalhe ele é um creme com dourado tem os detalhes desses botões em dourado ó que lindo ele veste muito gente veste muito bem vocês não tem noção olha o detalhe desta gola que lindo perfeito e alguns acessórios né que eu vou mostrar para vocês esse daqui é aqueles lacinhos de cabelo que está super usando hoje em dia que é um lacinho que é mais retrô né eu achei lindo olha quanta cor linda que veio gente olha só que lindo veio esse o preto esse que é tipo mostarda né digamos ó que lindo as cores este verdinho dá para fazer vários lookzinhos usando eles e esse laranjinha que eu já até gravei um vídeo usando ele olha só vieram várias cores tudo no packzinho só achei super legal este anel lindo ele é uma gracinha gente ele tem a pérola e tem umas pedrinhas aqui não sei se vocês vão conseguir ver olha que lindo olha a embalagem dele que chique eu amei essa pulseira aqui foi o alô que comprou para mim gente é um bracelete na realidade ó que lindo e ele vem junto com o anel que é exatamente o mesmo modelo do bracelete aí vem esse brinquinho aqui e este conjunto aqui desta marca ó que eu gostei bastante da qualidade eu já usei o brinco não usei o conjunto veio assim ó parece uma semi-joia mesmo super bonito o brinquinho a pulseira e essas foram as minhas comprinhas espero que vocês tenham gostado digam para mim se vocês gostaram dessa opção eu trazia já alguns looks montados para vocês terem uma noção e até se inspirar porque as vezes vocês olham e falam assim eu gostei dessa composição mas eu mudaria isso eu mudaria aquilo e aí você consegue achar e não compra tão aleatório as peças porque as vezes a gente compra muito aleatório e depois não consegue combinar então um item que nem vocês viram que a bota eu consegui fazer dois looks a bolsa também consegui fazer mais de um look então as vezes uma peça você faz vários looks então foi por isso que eu fiz assim montadinho para vocês terem essa noção de look mesmo e aí vocês se estirando soltando a imaginação e depois quem comprar já manda uma fotinha para mim que eu quero ver como ficou o seu look espero que vocês tenham gostado deixe gostei se inscreva ativa o sininho fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau